Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão, hoje é dia de Santo Inácio de Loyola, meu abraço aos padres jesuítas. Santo Inácio, quando jovem, foi um grande pecador, foi ferido na guerra e se curando dessa ferida, leu bons livros, livro dos santos, fechou o livro e disse, eles eram pecadores, se tornaram santos, eu vou ser santo também. E Santo Inácio ensina o seguinte, quando eu me envolvia muito em prazeres, depois vinha muita tristeza, e quando eu faço o bem, me vive muita alegria. Então ele percebeu aí que fazer o bem é o caminho da alegria. E por isso, os retiros inacianos são em cima da Bíblia, dos mistérios da vida de Jesus, para que a gente vá fazendo a esperança das curas de nossas feridas. E Santo Inácio diz assim, peça para Deus ordenar os teus afetos desordenados. Olha, a gente tem afeto desordenado ao dinheiro, afeto desordenado às pessoas, afeto desordenado para mil coisas. Ordenar os afetos, os afetos são bons, mas se desordenados, é por egoísmo. E Santo Inácio diz assim, olha, se você chegar a um desapego assim, você fica sereno, tanto diante da vida, como diante da morte, diante da saúde, como diante da doença, diante das honras, como diante da humilhação, você adquiriu o equilíbrio. Você adquiriu a paz, a serenidade interior e você vai ser uma pessoa muito saudável. Santo Inácio diz assim, olha, vamos sempre buscar o mais, mais rezar, mais evangelho, mais fé, mais caridade. Buscar sempre o mais, porque exatamente o mais é o sinal da cruz, é o sinal de somar. E tudo diz Santo Inácio, tudo para a glória de Deus, tudo para o bem das pessoas, vamos amar e servir. Então, os retiros inacianos são muito concorridos. Leigos, pessoas simples, médicos, professores universitários, bispos, Muitas pessoas procuram os retiros inacianos, exatamente porque nos ajudam a fazer uma experiência profunda com o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente sai dos retiros com a vontade de sermos melhores. Isso é tudo. E fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto